Música Salve rapaziada ligada no canal Fausto Macieira, Mundo Moto no Youtube inscreva-se no nosso canal, nos ajude nessa jornada pelo fortalecimento do motociclismo no Brasil e no mundo deixe o seu gostei, o seu não gostei, sua sugestão, sua crítica, mas não deixe de nos visitar aqui no Youtube, ok? Estou enxergando muito melhor, não sei porquê, acho que é porque realmente eu assumi o óculos e é muito bom porque são muitas as informações que eu quero passar e às vezes eu fico assim, mas o que era mesmo? e eu acho que isso vai me facilitar e por consequência vai melhorar, vai aperfeiçoar o nosso programa, o nosso episódio de hoje que começa falando do plantão médico e as notícias são boas, o boletim médico disse que passou todo mundo no vestibular médico especialmente o Mark Marques que operou anteontem, reduziu uma fratura de antebraço, uma fratura difícil passou no exame médico, o Crutchlow também com problema no escafode, também passou o Alex Rins que não operou, o Crutchlow e o Marques operaram anteontem o Rins não operou, mas fez um tratamento lá exaustivo de eletricidade e massagem e tal o Alex Spagaro, que também foi ao chão, também passou no vestibular até o Sam Lewis, que é o emérito cadente, foi aprovado pelo Dr. Angel Chartres então todos eles podem entrar na pista a partir de amanhã até L1, começando às 4 horas da manhã para a Moto3 apenas mais um recado, a Honda, o Alberto Puig, mas leia-se Honda, recomendou, leia-se, obrigou o Mark Marques a não treinar amanhã, se guardar, se poupar para o TL3 que é o que define o Q1 e o Q2, é o treino mais fundamental de todos esses pré-classificatórios então amanhã não teremos o Mark Marques na pista, teremos Alex Marques, teremos Carl Crutchlow teremos Alex Rins e outros pilotos, muito bom, mostra que além de extremamente capacitados habilidosos, eles são atletas que superam todas as expectativas porque eu tinha até separado umas declarações do Dr. Xavier Mir, que foi quem operou o Marques dizendo que o Marques colocou uma placa de titânio com 10 parafusos, 10 parafusos 5 na parte de cima, 5 na parte de baixo, alto atarrachante, quer dizer, eu acho que não vão sair mas o Mike de Meri falou que incorreu em situações semelhantes, tomou um tomo e empenou a placa tomara que não aconteça nada, especialmente com o Marques, mas com ninguém chega de tomo, a gente, eu acho que talvez o tempo que eles ficaram afastados das pistas e tudo gerou uma ansiedade ainda maior e isso acabou levando a alguns acidentes se bem que o número de acidentes foi normal, mas é claro que foi um fator de tensão adicional e tivemos hoje a coletiva de imprensa tradicional, que abre as atividades oficiais de cada grande prêmio isso sempre acontece na quinta-feira e Fábio Quartararo estava lá, claro, líder do campeonato e foi o primeiro a ser perguntado, e ele disse que foi um sonho realizado, que a pressão diminuiu muito e a confiança aumentou em proporção também muito grande e ele ficou feliz de ter sido capa do L'Equipe, não que ele se importasse com isso, mas há muitos anos um francês não era capa desse principal jornal esportivo lá do país dele mas que agora zerou tudo e começa novamente TL1, TL2, TL3 e tudo mais só que ele já tem 25 pontos no bolso, isso dá uma vantagem muito grande para um piloto de 21 anos, um piloto que fez o seu 20º grande prêmio e já fez essa vitória e lidera o campeonato quem sabe um piloto de uma equipe independente pode brigar pelo título no momento ele é o líder, vamos ver o que vai acontecer o segundo a ser perguntado foi o Maverick Vinhales, que concordou que errou na escolha do pneu macio na roda dianteira da sua Yamaha, ele disse que pensava em abrir uma vantagem inicial aproveitando a aderência maior do pneu, mas que não deu certo e ele foi ultrapassado facilmente pelo Quartararo, foi ultrapassado pelo Márcio ficou por ali, salvou uma segunda posição, que é importantíssima para ele mas disse que aprendeu com o erro e vai estar mais pronto ainda porque já conhece a pista e tal e já está com um acerto já preparado para tentar a vitória novamente foi o terceiro colocado, foi o terceiro a falar André Edovizioso que disse que nunca pilotou como queria no domingo passado mas que por força das circunstâncias ele conseguiu um resultado estimulante e que apesar disso ele não pensa no futuro, ele pensa de corrida a corrida e o André Edovizioso é conhecido como o melhor estrategista do grid da moto velocidade e com essa vantagem, se ele faz outro pódio, ele vai para cima e ele tem uma moto que já deu a ele três vices de campeonato seguidos segundo ele mesmo, se não tivesse o Mark Marques, ele era tricampeão do mundo mas tem Mark Marques e o Mark Marques vai estar o outro a falar foi o Carl Crutchwell que disse que foi muito triste se machucar no aquecimento, ter que operar, que o escafoide é um osso ruimzinho demais e que ele felizmente parece que está se sentindo bem não vai estar zerado, mas vai tentar mais uma vez na base da coragem pontuar e obter o maior número de pontos possível o Jack Miller falou que andou o quanto pôde, mas teve um desgaste e teve um problema específico no braço direito o Miller falou que nunca tinha tido esse tipo de problema o arm pump, bomba de braço, o braço incha e o músculo não responde fica dormente, são muitas curvas para a direita no autódromo e ele perdeu a força no braço e isso atrapalhou as últimas voltas o Jack Miller disse que vai cuidar melhor disso vai ter duas semanas de folga aí depois dessa corrida uma semana de folga na verdade o outro fim de semana da Superbike e ele vai ver o que vai fazer, se vai operar ou não outro que falou foi o Alex Rinsen, que também não correu disse que não está 100% mas resolveu não operar porque isso poderia trazer um desdobramento de recuperação pior para ele e ele conseguiu manter as coisas sob controle fazendo esse tratamento de eletricidade, com massagem e não vai estar a 100% também mas continua pensando nos pontos e tivemos uma presença boa, diferente do Albert Arenas que é o líder do campeonato de Moto3 com duas vitórias, 50 pontos está perfeito, está invicto o Arenas falou que ficou muito feliz por ter vencido porque ele estava um pouco ansioso porque ele venceu no Catar aí ele parou o campeonato, meses parado ele se preparando e tal, mas sempre preocupado em manter o ritmo o nível que ele apresentou na primeira etapa do campeonato que era uma corrida totalmente atípica de noite e tudo mais mas que confirmou a sua ótima fase com essa vitória, 50 pontos perfeitos mas ele falou duas coisas interessantes que mostrou maturidade ele falou no ano passado eu estava muito bem teve um tombo e fiquei fora de várias etapas e outra coisa que eu lamentei e me preocupa é não ter público porque eu correndo, andando bem, ganhando minha família não estava e tudo mais mas isso é o de menos eu só achei chato não terem chamado o Tetsuta Nagashima porque afinal de contas ele é o líder da Moto2 e se o líder da Moto3 foi convocado para a coletiva não custava nada chamar o Nagashima que é o líder da Moto2 o japonês é sempre importante ter os japoneses nas primeiras colocações porque o Japão é um dos grandes patrocinadores do mundial isso foi o que aconteceu hoje eu fiz um relato que eu sempre faço para mim vou anotando as coisas importantes na coletiva hoje demorou quase uma hora e eu vou colocar esse relato vou tentar colocar no ar no YouTube como um artigo não sei se vai dar nunca fiz isso mas é interessante para vocês saberem com mais detalhes o que aconteceu na coletiva e tudo gira em torno do mundial de moto velocidade e as charges são muitas as charges engraçadas e algumas de mau gosto mas muitas bem humoradas e eu vi uma charge muito bonita na semana passada dos pilotos que já nos deixaram assistindo a corrida então você vê assim de costas olhando a charge está aqui são o Nick Hayden o Nick Hayden o Marco Simoncelli o Norifumi Abias número 9 e o da Giro Cato o Eterno 74 e essa colaboração quem me mandou essa charge foi o Eric Claudio e também uma outra charge muito bacana e bem humorada o Valentino Rossi às voltas com os pneus da Michelin agarrado no Bibendum e essa quem me mandou foi o foi o Márcio Cozenza e eu acho que é do mesmo artista Tiel um grande artista que gosta muito de moto como eu que gosto muito de moto e vivo fazendo a vida inteira a vida inteira desde a época que eu corria eu fazia isso e eu achei engraçado quando a comemoração do Quartararo eles posaram para uma foto lá ali no no Pitlane na frente da garagem eles todos a equipe inteira o Quartararo a moto e tal e na placa na placa tá que eu achei achei engraçado pode ter sido até uma sugestão do Franco Morbidelli que é meio brasileiro e tal mas achei maneiro eles colocarem o Brap ali que é uma linguagem universal não é minha eu pratico há muito tempo é um esperanto todo mundo entende que você faz assim o cara sabe que você está falando de moto e que você gosta de acelerar como também a Alpine Star lançou uma bota para a motocross o Brap então também achei engraçado vou ver se eu peço uma bota dessa e também eu faço esse Brap desde pequeno quer ver? olha aí é claro que não sou eu né nesse Rolls Royce não sou eu mas é o molequinho aqui no Brasil tivemos ontem o lançamento da equipe de competição da Yamaha um evento virtual agora tudo virtual como a gente está conversando agora nesse momento e foi bem interessante tinha muitas novidades a Yamaha vai ter uma equipe no Mundial de Supersport 300 com o Tom Cavacami o Tom Cavacami tem apoio da Yamaha Itália ele foi muito bem no ano passado fez pole se destacou em algumas corridas e conseguiu esse apoio da Yamaha Itália e mais dois pilotos vão correr o Meicon Cavacami irmão do Tom e também o Felipe Macan patrocinados pela Yamaha do Brasil e a D78 que é a equipe do Alan Douglas que é o chefe da equipe lá sorte para os brasileiros no Mundial de Superbikes que começa no dia 2 em Jereja da Fronteira e também tivemos novidades na equipe de Rally o Túlio Malta se junta ao Ricardo Martins na equipe de Rally no Motocross a gente tem o Fábio Moranguinho Santos campeão da MX2 subindo para a MX1 ao lado do campeão do mundo e pentacampeão brasileiro Carlos Campano ao lado também do Paulo Alberto e teremos também a presença feminina da Mayara Basso que é uma piloto que anda muito forte gosto também ela usa o número 8 me identifico bastante ela foi contratada pela equipe oficial e outra notícia boa é que a Copa R3 vai passar a fazer parte do campeonato brasileiro de motovelocidade ou seja a Copa Yamaha R3 ela deixa o Superbike Brasil e passa a integrar o campeonato brasileiro de motovelocidade boas notícias da Yamaha foi muito simpática a apresentação boa sorte para todos eles para o Exército Azul e agora a gente volta a falar do Exército Vermelho é lá na 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 concentração da equipe Honda eles fizeram réplicas das 250 dois tempos a moto que eu tive já tive mais de uma moto que me deixa arrepiado e a gente olha eles fizeram um desafio entre as 250 dois tempos para você dizer qual é a mais bonita e o Calistrat Neto que é o chefe da equipe apresenta esse desafio roda as dois tempos aí Gabriel fala Fausto tudo bem cara olha o que que eu tenho aqui para você que gosta das dois tempos essa aqui é a do Hector Assunção e essa aqui é a do Lucas Dunca eu acho que nós poderíamos fazer uma votação no seu canal né para a gente ver qual é a mais bonita está difícil eu sei mas qual é a mais bonita das duas e para convencer vocês está aqui os donos tem que pedir voto galera então eu vou defender a minha gente a minha está inteira original escapamento para falar que ela não está original só tem uma ponteirinha que eu acabei colocando para ter um pontinho melhor mas o resto da moto é inteirinha original coroa original escapamento original da treta pedaleira só troquei o Guilherme ao campo para dar uma ajuda a gerar vantagem e aí Dunca tua vez e a minha é uma réplica da moto do Ernesto Fonseca já está com escape pro circuit tem V4 submissão moto pro aí ó está lançado o desafio falso vamos lá pois é até segunda-feira segunda-feira dia 27 dia do motociclista a gente vai eleger qual é a moto mais bonita qual que ficou melhor e a mais bonita vai ser ligada porque foi assim pô bicho vocês não ligaram as motos era a moto do Hector e a moto do Lucas Dunca a moto do Hector Assunção e do Lucas Dunca pô vocês não ligaram as motos não a gente vai ligar a que for eleita a mais bonita então na segunda-feira a gente vai ter o desfecho desse desafio e a moto funcionando aquele funcionando que é uma sensação é um som é uma música muito boa e continuam as saudações pelo centésimo programa pelo centésimo episódio do canal Fausto Macieira Mundo Moto ao longo desses próximos dias a gente vai soltando mais algumas saudações e essas são sempre bem humoradas e bem vindas solta a rapaziada aí Gabriel quebrou e aí galera parabéns em 100 episódios parabéns todo mundo aí canal Fausto Macieira é isso aí Fausto aqui estamos na loja do Greg Langston curte aí ali a motoca que andou no mar vi várias motos do campeão Greg Langston aqui o troféu de campeão mundial dele então é isso aí brother parabéns para você realmente o Brasil está precisando de mais espaço se Deus quiser vocês tenham mais oportunidade mundo moto mundo moto Fausto Macieira parabéns pelo centésimo uhul fala Fausto estou aqui para te dar os parabéns por essa nova empreitada que você já assumiu há algum tempo te dar os parabéns aí pelo centésimo programa do mundo moto no youtube é um canal que eu mais assisto não perco nenhum programa que você faz você é sempre muito otimista sempre com uma palavra amiga levantando o motociclismo no nível em que ele tem que estar sabe enquanto a gente vê muitas pessoas falando mal de tudo você está sempre vendo o lado positivo de tudo eu acho isso fundamental para que o motociclismo chegue a um nível que o Brasil merece você tem todo o meu apoio eu acho que você é um dos caras mais competentes a nível mundial nos comentários do MotoGP e eu faço votos que você consiga voltar para a nova transmissão agora que está saindo pela Fox eu espero que você consiga dar esse prazer para a gente de ouvir você novamente na transmissão tá bom um abraço irmão e parabéns pelo centésimo programa fala famosos brasileiros nos apoiando e agora para fechar uma invenção um protótipo que mistura uma CRF nacional brasileira 230 com um motor de fazer caldo de cana ficou muito original solta a CRF aí Gabriel será que gosta dá uma olhada dá uma olhada aí gosta hein oh louco vou não vou não não posso andar não mas ficou da hora não mano ficou da hora pois é uma invenção o camarada não quis nem dar uma volta você viu que o proprietário falou porque quer dar uma volta não 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 obrigado então olha uma invenção é engenhosidade criatividade brasileira é isso o Brasil é isso mas qualquer coisa que você faça ou invente faça com cuidado faça com com critério homologue procure as pessoas que conhecem para te orientar antes de andar nela antes de testar você faça bastante bastante simulação para não ter perigo né e a gente tem que e quando sair com qualquer moto protótipo com a moto de rua e tal é ande com prudência use o equipamento de segurança aja preventivamente não se exponha a riscos desnecessários o perigo está por aí de moto a pé mas a gente sabe que de moto a velocidade ela pode aumentar ou diminuir o perigo de acordo com o seu comportamento então aja com prudência que é a boa porque aí você pode andar sempre ok valeu rapaziada por hoje é isso amanhã tem mais ou a qualquer momento em edição extraordinária aquele abraço burp acelera Brasil